Quero conversar com vocês sobre a nossa Araraquara, que superou a pandemia salvando vidas, investindo 122 milhões de reais. A nossa cidade que teve força para superar as enchentes, recuperando nove regiões do nosso município. Essa mesma cidade ainda teve força para recuperar o nosso patrimônio. Fizemos a maior reforma estrutural da história do gigantão. Estamos recuperando toda a pista de atletismo, parque aquático da ferroviária. Operamos o Parque do Basalto. Estamos fazendo o Parque do Botânico para o nosso povo utilizar e para o nosso esporte amador. Estamos fazendo a maior reforma estrutural da Casa da Cultura. Fizemos a maior reforma estrutural do Teatro Municipal. Ainda tem mais. Já entregamos 34 obras da educação. Estamos executando mais 13 obras. E 16 obras da educação estão em fase de projeto e licitação. São 63 obras da educação. Mais de 126 milhões de reais em investimento. Hoje, nesse exato momento, são 24 obras na saúde em andamento. São mais 10 obras em processo de licitação ou elaborando projetos. No total, 42 obras na saúde, mais de 68 milhões de reais em investimentos. Na assistência social, já entregamos 8 obras. São mais 6 obras na assistência, ou em fase de projeto, ou em fase de licitação. Um total de 14 obras na assistência social. No esporte e lazer, já entregamos 44 obras. Hoje, estamos em execução em mais 11 obras. São mais 5 obras em licitação na área do esporte e lazer e 21 obras em fase de projeto. No total, são 81 obras democratizando o esporte e lazer para a nossa população. Mais de 121 milhões de reais em investimentos. A cidade que venceu a pandemia, você está vendo, no total, foram 367 milhões de reais investidos em todos os bairros de Araraquara para melhorar a vida do nosso povo. Mas ainda tem mais. Só na área de infraestrutura, asfalto, por exemplo, foram 27 milhões de reais investidos. Tanto em asfalto novo, em regiões que não tinham, como em recuperação das nossas vias públicas. E ainda tem mais de 18 milhões de reais investidos em pontes, passagens, recuperação de viadutos. Foram 65 milhões de reais investidos para que Araraquara fosse 100% LED. Para que a nossa cidade fosse mais segura e mais bonita. E ainda tem 143 milhões de reais. A maior obra de infraestrutura da nossa história para que nós pudéssemos combater as enchentes. Fazendo o maior projeto de urbanização da história de Araraquara. Essa cidade que investiu 620 milhões ainda cuidou do nosso povo, do povo que mais precisa. Fez o Jovem Cidadão, fez o Bolsa de Cidadania, fez o Pemais, fez o Filhos do Sol, fez programas sociais para apoiar os cooperados. Essa cidade que investiu 620 milhões ainda tem muitos programas sociais para cuidar da população que mais precisa. Isso não é um número. Isso significa a melhoria da saúde, a melhoria da educação, a melhoria das áreas de lazer, a melhoria da iluminação pública. Você está vendo quanta coisa boa que está acontecendo na Araraquara? Mas para que tudo isso continue acontecendo, a pessoa mais preparada é a Eliana Naim. Por isso, vote 13. 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 Tchau, tchau.